Vamos falar agora como é que está o monitoramento nos rios, aqui que cortam o Piauí, o serviço geológico, o CPRM vem atualizando aí os principais monitoramentos do nível dos rios que cortam o nosso estado, um relatório que vem ajudando no trabalho da defesa civil estadual dos municípios para evitarem desastres naturais por conta das cheias dos rios. Quem vai trazer mais informações sobre esse trabalho é a Gorete Santos. Gorete, é um trabalho importante porque a partir desse monitoramento, cidades que têm o serviço de defesa civil do município podem fazer algum tipo de previsibilidade, já fazer algum tipo de planejamento também para a população caso esses rios subam demais os níveis. Mas nem toda cidade tem, infelizmente, esse serviço de defesa civil. No entanto, o alerta sempre vai chegar aos municípios por meio da CPRM, não é isso? Sim, Aline. A defesa civil também do estado está procurando dar essa orientação aos municípios que têm, onde passam os rios e, claro, onde há um risco maior também para essas comunidades. Aqui, em Teresina, a gente tem o Serviço Geológico do Brasil, que acaba emitindo esses alertas para todo o estado do Piauí, não só uma vez por dia. Na verdade, são vários boletins que eles emitem nessa época do ano, durante o período chuvoso. Inclusive, as informações que a gente traz agora saíram há pouquinho tempo, o boletim agora é às 6 horas da manhã. Então, informação de momento. A gente está aqui à beira do rio Poti, inclusive, que agora está com uma vazão de aproximadamente, aliás, um volume de aproximadamente 3 metros e 29 centímetros, na estação onde há a medição do Serviço Geológico do Brasil. E esse volume, ele está em processo de evolução, segundo a CPRM, mas dentro ainda da normalidade. E aí a gente traz informações sobre toda a bacia do rio Parnaíba, em outros municípios também. A boa notícia é que não há previsão de piora na cidade de Barras, onde a gente viu, infelizmente, inclusive, tragédias acontecerem nos últimos dias, com morte. A situação lá é de alerta, mas sem risco imediato. Esperantina e Luzilândia, se tratando dos rios Longar e também do Parnaíba, situação de atenção com previsão de redução das águas. Segundo as informações da Chesf, a barragem de Boa Esperança, nesse momento, ela está com um volume de mais de 86%, vazão de 250 metros cúbicos por segundo. Aí a gente traz as informações município a município. Em Floriano, cota agora de 3 metros e 62 centímetros do rio Parnaíba, com previsão de redução nas próximas horas. Em Teresina, o nível do Parnaíba está em 2 metros e 98 centímetros. Deve subir um pouco para 3 metros e 5 centímetros, mas ainda dentro da normalidade. Na cidade de Luzilândia, 4 metros e 56 centímetros do rio Parnaíba. Isso significa que está 44 centímetros abaixo da cota de alerta, que é de 5 metros naquele município. Mas com a tendência do rio continuar em processo de redução pelas próximas 12 horas. A gente já deu informação em relação a balsas, né? Lá o Maratauã está em 3 metros e 99 centímetros nesse momento. Segundo o CPRM, isso é uma situação de equilíbrio, desde que a condição, claro, se perdure, né? Essa condição de chuva. Mas essa situação de normalidade, ela deve permanecer pelo menos pelas próximas 8 horas. Já em Esperantina, o rio Longar, está com 5 metros e 95 centímetros, 45 centímetros abaixo da cota de alerta. E aí a gente tem essas informações reforçadas, agora num vídeo que foi enviado há pouquinho pelo engenheiro hidrólogo lá da CPRM, o Cláudio Damasceno. Vamos ver. A bacia do Parnaíba teve precipitações de ontem para hoje, mas essas precipitações não foram tão significativas que elevassem tanto o nível dos rios. Os rios, num momento que estão um pouco mais elevados, são os rios da porção mais ao norte da bacia, como é o caso do Maratauã, que ainda encontra-se em cota de alerta, mas a tendência para as próximas horas é de estabilidade do nível. Na cidade de Esperantina e de Lusilândia, os rios Longar e o rio Parnaíba estão em cota de atenção, mas a tendência é a diminuição do nível nas próximas horas. Os rios aqui na capital, tanto o Cuti quanto o Parnaíba, estão sofrendo uma pequena elevação devido às chuvas de ontem, mas nada que preocupe no curto prazo. Bom, a gente viu, portanto, o reforço dele em relação à situação. Felizmente, é uma situação favorável, apesar das 12 horas de chuva que a gente viu aqui em Teresina e região também, mas uma condição de normalidade. Só reforçando, fazendo uma correção também em relação ao município de Barras, haver falado em Balsas aqui. Além, então, município de Barras, o Cláudio Damasceno já trazendo a situação e a gente reforçando também que não tem previsão de piora lá no Maratauã. Felizmente que permaneça assim para que a gente possa trazer somente os benefícios dessas chuvas que vêm caindo neste mês de abril aqui no estado do Piauí. Aline.